Como entrar no ciclo da abundância? Quem não quer entrar no ciclo da abundância? Se você não entrou ainda, é porque você não sabe como. Mas eu vou te explicar aqui, nesse vídeo, como você pode entrar no ciclo da abundância. Eu sou a Andresa, meu canal fala sobre autoconhecimento, meditação e espiritualidade. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, ative esse netinho aí para receber sempre notificações dos novos vídeos que eu coloco aqui no canal. E se fizer sentido esse vídeo para você, se você vai ficar até o final comigo, que eu tenho certeza que vai, compartilhe com outras pessoas que também precisam descobrir como é que se entra no ciclo da abundância. Como você pode entrar no ciclo da abundância? Bom, gente, tem alguns passos que você precisa saber para entrar aí no ciclo da abundância. Primeira coisa, você precisa fazer uma catálise. Se você tem dificuldade hoje para viver uma vida abundante, e abundante financeiramente, abundante nos teus relacionamentos, no teu relacionamento com o teu filho, com a tua filha, com o teu esposo, com a tua esposa, se você não está tendo isso em todas as áreas da tua vida, é porque tem alguma coisa no teu inconsciente que você precisa fazer catálise. E o que é a catálise? A catálise é uma limpeza. É você descobrir aquilo que está te impedindo de entrar no teu ciclo de abundância e limpar. É soltar o passado. Geralmente, as pessoas que não enxergam o ciclo da abundância, pessoas que enxergam dificuldade, enxergam problemas, enxergam um lado feio da vida, mesmo que a gente saiba que ele existe, mas que ela só foca nesse lado feio, ela só vê dificuldades, ela não vê possibilidades, é porque ela está condicionada a pensar de uma determinada maneira. Então, a catálise é fundamental, mas você não precisa fazer catálise o resto da vida, você não precisa ter milhões de livros para fazer catálise, mais um livro de autoajuda. Não, não é isso. Você precisa conhecer quem você é. Exatamente. E a meditação, que eu tenho falado direto aqui no canal, te ajuda a fazer a catálise. Então, tem N maneiras de fazer catálise, e eu vou explicar uma maneira aqui para você fazer. Você precisa entender que você tem que soltar o passado, que você precisa perdoar, que você tem que liberar mágoas, soltar o que te machuca ou o que te machucou, para que você possa entrar no ciclo da abundância. Quando você entra no ciclo da abundância, você começa a enxergar possibilidades e oportunidades, onde antes você não conseguia enxergar. É assim que você entra no ciclo da abundância. Não é algo mágico que vai surgir da tua vida do dia para a noite. Às vezes acontece tão rápido, quando você começa a se limpar, que as oportunidades aparecem tão rápido, que a pessoa começa a acreditar que ela não precisa fazer mais nada, que ela tem que ficar sentado, esperando que as coisas aconteçam. Isso é auto-sabotagem. Você tem que se conhecer, você tem que limpar, e você tem que agir, porque a ação gera energia no teu corpo. Só que não adianta você agir de forma errada. E o que é essa forma errada? Agir baseado no teu ego, que é aquele fazer para ter. E na verdade você tem que ser para fazer. E a consequência do ter é natural, porque vem. Vem. Então você olha para o teu ser, faz a catarse, limpa o que está te impedindo de crescer, de prosperar, de melhorar o teu relacionamento. E aí você começa a fazer. E aí o ter é uma consequência desse ser e desse fazer. Então a meditação com catarse, como é que você pode fazer? Existe a meditação, que eu já falei aqui em outros vídeos, aquela que tu fala muito, né? E eu não vou falar dela, sobre ela agora aqui, mas é uma meditação que tu coloca para fora, através da fala, tudo aquilo que te magoa. Mas a que eu quero te explicar aqui, é a meditação da escrita. Sim. A escrita é uma maneira de você fazer uma catarse muito rápido. Sair do mundo mental, daqueles pensamentos em conflitos. Quando você escreve, você começa. Então depois que você escreve, você lê, você vê assim, nossa, olha a quantidade de pensamentos tóxicos que eu estou tendo, e que está me impedindo de enxergar a realidade como ela é. Esse é o grande benefício da catarse, né? E da meditação com catarse. Então você vai fazer o seguinte, você vai ficar um pouquinho em silêncio, vai sentar, vai pegar um caderninho, e vai se questionar. O que me incomoda? O que me impede de ser alegre? O que me impede de ser feliz? Por que eu não consigo manter constância em determinado comportamento? O que me faz ficar com raiva? Me vitimizar? Não ter um relacionamento melhor com as pessoas que estão na minha volta? São perguntas base. Questionou? Você vai se questionar. Não pergunta por quê. Só pergunta pra você assim, como que, o que me impede? O que tem no meu subconsciente? O que eu aprendi? O que eu ouvi? O que eu senti? Como eu estou condicionado a fazer determinada coisa que está me impedindo de enxergar uma vida melhor? De enxergar a abundância? Quando você faz essas perguntas, você já dá o primeiro passo pra te conectar com o teu ser. Bom, fez essas perguntas, fique em silêncio. Simplesmente em silêncio. Observe a tua respiração. Lembra do vídeo do início da semana que eu falei da técnica da respiração como observação pra você ficar em silêncio? Então, você vai lá, se não assistiu, vai lá e assiste esse vídeo. Vou deixar o link aqui embaixo. Assiste esse vídeo. Vai lá e aplica essa técnica. Fez as perguntas? Foca na respiração. Fica em silêncio. Fica uns 15, 20 minutos em silêncio. E aí, você vai ver que a sua mente vai começar a trazer coisas. E aí, 20 minutos depois, você começa a escrever. Pra vir. Pra vir tudo. Tudo que está lá no teu inconsciente. Tudo que está te impedindo de crescer. Essa é uma maneira simples de fazer catarse. A meditação, gente, é incrível pro autoconhecimento. Quando você aprende a meditar de forma correta, usando a meditação como autoconhecimento, você obtém todas as respostas praquilo que você quer. Só que antes você tem que fazer a catarse. Tem que fazer a limpeza. Por quê? Porque senão você corre o risco das tuas respostas serem baseadas no teu ego e nas tuas crenças. Então, é por isso que você continua repetindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas e não tendo aí os resultados que você quer. Agora, se você faz a meditação de catarse pra justamente limpar, você entra no ciclo da abundância. Você vai aprender a se observar. Você vai aprender a estar no momento presente e você vai enxergar oportunidades aonde você não enxergaria. E aí você já limpou aquilo que te impediria de agir. Porque às vezes as oportunidades estão na frente da pessoa e a pessoa não vai. Por quê? Porque ela tem medo, ela tem um condicionamento, algo que ela aprendeu, que ela ouviu. Ela é tímida, ela é introvertida, ela tá com medo, ela tem medo de ser julgada, ela é insegura. E aí a oportunidade tá ali na frente dela e ela não consegue agarrar essa oportunidade. Por quê? Porque ela tem todos esses comportamentos e esses sentimentos tóxicos dentro dela. Então você faz a meditação de catarse, assim como eu ensinei, a pessoa se libera disso. E não precisa passar a vida inteira fazendo. A pessoa se libera disso. A vida inteira, voltando, basta um pensamento, uma limpeza. Quando a oportunidade aparece, você vai lá e se agarra nela, entra em ação. E aí você entra no quê? No ciclo da abundância. A tua vida começa a acontecer. Então, coloque em prática essa meditação. Faça, siga os passos aqui. Se você não entendeu, repete de novo o vídeo. Até você entender, vá lá e faça. Depois compartilha aqui comigo qual foi o resultado. Como que você se sentiu. Isso é um passo a passo. Você começa a repetir, fazer, porque nós temos vários comportamentos e sentimentos tóxicos que impedem a ação. Então, você faz. Começa a fazer. Faz uma vez por semana. Não precisa fazer todos os dias. Precisa ter pressa. Se você tem pressa, é o teu ego. É apego. Aí você já está vibrando de forma negativa. Foi tema do vídeo anterior também. Vou deixar o link aqui para você ir lá e assistir. Você começa a vibrar de forma negativa. Então, solta. Faça uma vez por semana. Tenha tranquilidade. Tenha paz que as coisas começam a surgir. Quanto mais alegria você tiver, quanto mais em paz você tiver, quanto mais bem-estar você sentir, mais é o fluxo de abundância. Aí você enxerga as oportunidades e entra em ação. E aí a tua vida começa a acontecer. Se esse vídeo fez sentido para você, se contribuiu de alguma forma na tua vida, compartilha com outras pessoas. E eu quero te fazer mais um convite. Estou abrindo 21 dias meditando com a Andresa. Vai ser meditações em áudio. Que eu vou disponibilizar e não em áudio. Vai ser em vídeo. Se você quiser participar, se você quiser participar desse curso, né? Na verdade, são meditações práticas para você praticar no teu dia a dia ao acordar. Que são meditações para amanhã. Se você quiser receber o aviso de quando eu vou disponibilizar essas meditações, eu vou deixar o link aqui embaixo. Faça o seu cadastro e fique atento ao seu e-mail porque quando eu for lançar, eu mando um e-mail para você avisando se você quer participar ou não. Então, muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui o final do vídeo. Mais uma vez, se fez sentido para você, compartilhe. e fica aí a dica. Faça a meditação de catarse e você vai ver o benefício que você vai ter na sua vida no momento que você fizer.